Tem que só corrigir essa postura aqui e levantar devagarinho. Tá bom. Isso, você começou... Peraí, só um pouquinho. Abaixa o peso, só pra eu te mostrar um negócio. Tá vendo essa moça aqui, ó? Tô, pra mim. Se você não vir malhar todo dia, de segunda a segunda, vai ficar igual isso aí. Tá vendo esse braço aqui, ó? Isso aqui é gordura. Tô, moça, é porque eu tô dando um exemplo. Um exemplo que é tempo. Que se você não malhar todo dia, vai ficar igual você. Ah, tá, porque você é lindo, né? Não, moça, eu sou um professor. Ah, professor super lindo, né? Você tem que estar recente. Obrigado, moça. Se eu não dar um exemplo mostrando isso, ela não vai se dedicar. Isso o quê? Eu estou aqui malhando há muito tempo pra chegar... Por que você tá fazendo nada de mim? Você tá louco? Como tem gerente aqui nessa... Não, moça. Peraí que eu vou chamar o... Peraí. Fica à vontade. Vamos rir, vamos rir. Faz umas três sessões aí, depois a gente vai lá pra cima fazer isso. Deixa eu falar um negócio. Olha essa moça aqui, ó. Tô vendo. Se você não pegar firme, de segunda a segunda certinho, de regrado, você vai ficar igual a isso aí. Ah, não. Você não vai pegar isso aí? É, tem que vir direto. Tem que vir duas vezes. Não vai ficar... Tá vendo isso aqui? 90% de gordura tá ali. Oi? Você tá me escutando? Você tá me tirando? Não, moça, tô falando com ela aqui. Não é com você não. Fica tranquilo. Você tá falando de mim. Só falando com ela aqui, meu. Só pra dar uma motivação. Passando... Você é louco, ó. Quem você pensa aqui pra ficar falando de mim? Eu sou o pessoal que eu tô treinando... Eu não quero saber, você tá me chamando de porra. É só a mãe do filho da... Minha mãe é fitness, ela faz... O problema é dela. Moça, eu só não quero que aconteça... Eu só não quero que aconteça com ela. Você vai ficar... Você vai ficar monstrona. Vou te deixar monstrona. Para um pouquinho, para um pouquinho. Olha essa moça aqui, ó. Isso aqui, ó. Tudo bem? Tudo bom? Se você não ouvir, de segunda a segunda, regrado, pegar firme, acreditar na academia, você vai ficar com o corpo igual a essa menina aí, ó. Sem corpo. Vai ficar igual a ela. Eu sou professor dela, moça. Eu tô só dando um exemplo. Só pra não acontecer com ela o que aconteceu com você. Pensa no próximo. Vamos fazer o seguinte. Vamos descer. Vamos descer. O que é isso? Só de ficar do lado dela, você vai perder uns 15 quilos. Eu acredito. Vamos embora.